Oi meus amores, iniciando mais um vlog aqui pro canal E com o calor que tá na minha cidade, vocês vão me ver muito assim mesmo De cabelo amarrado, descabelado, porque não dá pra ficar com ele solto Não dá pra passar chapinha, olha, tá um calor do caramba Tô acordada desde mais cedo, saí hoje, fui fazer a prova teórica do CFC, né Pra mim poder tirar minha habilitação, passei, graças a Deus Eu não tinha contado antes pra vocês, porque eu queria primeiro passar na prova, né E enfim, já fiz o CFC, as aulinhas, fiz a prova hoje, passei E tenho que passar lá na autoescola pra marcar as aulas práticas Tô indo agora levar mais tempo pra escola, né, mas Tá ali comendo, ela estuda integral, mas tem dias que ela tá entrando de tarde Igual hoje eu não consegui acordar muito cedo Eu acordei às oito e eu tinha que ter acordado às sete pra levar ela cedo Mas amanhã ela vai entrar cedo, porque tá muito desobediente Desde quando minha mãe tá lá em casa, ela tá muito mal criada comigo, desobediente Eu tô ficando louca, então ela vai ter que voltar a entrar de manhã Até porque eu tô pagando o período integral, né Então tem que ir E tô levando ela lá, depois eu vou ir pro centro Porque ela tá precisando de roupa de calor, de blusinho, shortinho Eu fui olhar, gente, a Maitê tem uns shortinho dela tamanho um ano E ela tá com cinco anos E os outros que tem mais novos assim, tão grandes Cai retos no corpinho dela, porque ela é muito miudinha Então eu vou passar no centro hoje pra comprar umas roupinhas pra ela Porque tá realmente precisando E enfim, bora lá nesse calor que tá aqui na minha cidade terrível E depois eu vou mostrar também o andamento da obra Da reforma lá de casa E é isso Limpa a boca Deixa eu me limpar a boca Boa aula, vai lá Boa aula Enfia na boca logo Vai que você tá atrasada, menina Vai, vai, vai Tchau, boa aula Gente, primeira parada Tô aqui na Renner Aí Tô vendo umas roupinhas Tô bastante conjuntinho aqui Aí eu vou escolher umas roupinhas de calor pra Maitê Bastante coisa na promoção Olha essa blusa de fio linda Na promoção tá R$59,90 Mas Eu vim comprar de calor Porque é o que a Maitê tá precisando Aí eu vou dar uma olhada aqui Ver o que eu acho O que eu acho que sirva nela E vou mostrando pra vocês Ó, primeiro conjuntinho que eu peguei Tô pegando tamanho 4 Porque Eu olho aqui no short Eu já sei que o 5 fica enorme nela, né Aí peguei esse aqui Pegando esse vestidinho aqui Esse eu tô pegando tamanho 5 Como é vestido Não tem problema ficar mais grandinho Ó, R$69,90 Mas eu vou dar prioridade pra ver blusinha Se bem que tem uns conjuntinhos muito fofos Mas ela tá precisando de blusinha E shortinho pra usar mais no dia a dia mesmo Vou dar uma olhada aqui O que que eu acho de bom Que sirva Peguei umas coisas aqui Acho que 3 camisetas pro Benício E o resto pra Maitê Aí eu tô lá na Rachuelo Nossa, Jesus Gente, eu tô aqui na Rachuelo Já comprei umas coisas lá na Renner Pras crianças Pro Benício não tinha muita coisa assim Que eu gostei não Não mais pra Maitê Provavelmente aqui também não vai ter tanta opção Porque sempre tem mais pra menina Mas aí depois eu passo em loja de bebê mesmo Porque eu quero uns conjuntinhos pro Benício, sabe? Peguei bastante roupinha aqui na Rachuelo Só bermudinha jeans que eu vou passar na loja de bebê Pra pegar pro Benício Porque aqui eu achei bastante conjuntinho Aí ele tá precisando de uma bermudinha jeans E a que tem aqui eu não gostei Eu vou passar na loja de bebê Meio restrita pra gravar Porque eu tô com um peso leve no colo, né, B? Já comprei mais roupas Para as crianças da Renner Chuelo Agora eu vou embora Chegar em casa eu mostro melhor pra vocês as roupas Dá pra mostrar aqui Porque eu fiquei perdidinha, gente Tanta roupinha linda Que você quer pegar tudo Aí em casa eu mostro, né, B? Cheguei em casa, vou almoçar Vou arrumar a mídia Porque eu já tinha pedido antes de sair E depois eu venho mostrar as roupas pra vocês Comprei bastante coisinha linda Agora eu vou mostrar as compras pra vocês Ó Esse aqui é da Rachuelo, né? Rachuelo ficou esse valor aqui R$1.068 O crédito à vista E Da Renner ficou R$1.068 Ó, foi essa quantidade de roupa Aqui da Maitê E aqui do Benício Junto das duas lojas É, a Maitê tava precisando Bem mais que o Benício O Benício tem bastante roupinha de calor Com etiqueta ainda Quem realmente tava precisando mais Era a Maitê E mesmo assim eu peguei Umas coisas aqui pro Benício Ó, que eu gostei Aí eu vou mostrando pra vocês De acordo com o que eu consegui mostrar Porque eu não sei onde tá o meu tripé Vou ver se eu acho ele Mas se eu não achar Eu vou ir mostrando assim mesmo, tá? Gente, não achei meu tripé Sumiu Então eu vou mostrar assim mesmo pra vocês Olha, o primeiro conjunto Que eu peguei pro Benício É essa blusinha R$69,90 Junto com essa bermudinha aqui, ó Já tô pegando tamanho 2 Que é a melhor grandinha Porque o Benício Ele é um bebê grande Bem maior assim De quando a Maitê tinha a mesma idade Então eu tô pegando tamanho 2 Comprei essa bermuda Que eu achei linda Eu amo essa cor R$79,90 Aí Peguei essa blusa vussa Tem esse detalhe aqui no olhinho Ele acho que mexe, ó Uma graça, né? Ai, tava na promoção Foi R$39,90 Aí Peguei essa outra aqui Que é o mesmo esquema Só muda o bichinho Também mexe o olhinho, ó Uma gracinha E também Saiu por R$39,90 Aí peguei esse Esse aqui é um conjunto, ó Essa blusinha regata Com essa bermuda aqui, ó Essa não tem cordão E eu acho que vai ficar grande nele Foi também R$69,90 Aí peguei Essa blusinha aqui A vussa Foi R$39,90 Eu amo essa cor Deu pra perceber, né? Peguei essa que eu achei tão linda, gente Desenhos que eu gosto Tava também na promoção R$39,90 Tem esse outro conjunto De regatinha Com essa bermuda Mais coloridinha Que foi R$69,90 Aí tem essa blusinha Acho que essas aqui Já é tudo a vussa R$49,90 É, tem mais essa Estradinha O Benício, ele tá chorando Porque ele quer entrar na piscina Mas hoje é dia dele receber a visita Do pai dele Se bem que eu não sei não Se vai vir Porque até agora não deu as cara Aí o bichinho fica chorando Querendo nadar Essa blusa aqui Foi R$39,90 E a última do Benício Essa aqui, ó Que eu achei lindinha Também com esses detalhezinhos R$39,90 Aí agora eu vou mostrar A parte de roupas Da dona Maite pra vocês Tem mais roupa Gente, pra facilitar Pra mostrar pra vocês Eu coloquei todas as blusinhas Da Maite aqui E vou mostrando por cima Peguei essa de gatinho Que eu achei linda Foi R$39,90 Essa aqui Também bem Delicadinha aqui Com esse detalhe Ela tem uma dessa verdinha R$39,90 Essa aqui Que já é um modelo Acho que mais curtinha, ó Algumas peças Eu peguei tamanho 4 Outras 6 Eu vou olhando De acordo com o que eu acho Que vai servir, né Bom, essa aqui Tá sem preço Então eu não sei Quanto que foi Essa aqui Que eu achei linda também Eu gosto bastante de roupa Que tem esses detalhes Assim, ó Essa foi Aqui R$59,90 Essa aqui Com esse detalhe De amarração Na barriga Tem bastante coisa Assim floridinha, gente Muito linda Foi também R$49,90 Aí peguei essa Que também é um modelo Mais curtinha R$39,90 E essa verdinha Que eu achei muito linda Vai ficar linda Com o shortinho Que eu peguei R$49,90 Aí agora Eu vou mostrar Os shorts Vou organizar Igual eu fiz Com as blusas Olha aqui São os shorts Que eu peguei Pra mais ter Porque ela realmente Estava precisando Os shorts dela Estavam todos pequenos E os novos E os novos que ela tem Eu comprei Tamanho 5 E não servem Olha esse Que lindo, gente Cheio de detalhe Ó Bordadinho Lindo Peguei no tamanho 4 Foi R$89,90 É um tamanho pequeno Só que o modelo É grande, sabe Aí olha esse aqui, gente Que coisinha mais linda Também Todo delicadinho Esse aqui foi R$100 Peguei esse amarelinho Que eu achei uma graça O tecido dele Não é tão fresco Mas eu achei ele Muito lindinho R$49,90 Aí peguei assim Porque alguns Ela vai usar Pra ir pra escola Também Porque os do uniforme Tá apertando Peguei tamanho 3 Ó Porque Pra ficar certinho No corpo dela R$29,90 Peguei esse jeans rosa Também no 3 Porque Como vocês podem ver É um 3 Bem grande Se eu pegasse Tamanho maior Não ia servir Aí saiu R$69,90 Esse aqui também De paninho mole R$39,90 E esses aqui São mais fresquinhos Aí foi R$49,90 R$49,90 Acho que Os 3 Foi R$49,90 Peguei um rosa Um azul E um coloridinho Que eu achei lindo E como pra menina Tem mais opções Peguei um vestidinho Peguei esse aqui Mas pra ela usar Assim no dia a dia Peguei tamanho 5 Porque o vestido Não tem problema Ficar grande Foi R$69,90 Olha Aí tem esse detalhe Aqui embaixo E peguei esse outro Aqui que eu achei Muito lindo Mas não tinha no 5 Então eu peguei no 4 Vai ficar certinho Nela Então ela já vai ter Que usar bem Olha que lindo Gente Tem uns vestidos Na Renner Muito lindo Aí tem esse detalhe Aqui também E esse foi um pouco Mais caro Foi R$139,90 E foi isso Essas pecinhas aqui Já foi quase R$2.000 Foi R$1.000 e pouco Em uma loja R$700 e pouco Na outra No total Foi uns R$1.800 Ser mãe É super tranquilo Viu Gente Tava esquecendo De mostrar esse conjunto Da Maitê Peguei ele também Na Renner Foi R$89,90 A blusinha Tem esse detalhe Atrás E o shortinho Olha que lindo Gente Olha que preguiça Olha isso Estou dormindo Olha lá Agora eu quero morder É só Pegar a câmera Que ela quer mostrar Que ela é Tem esses dentinhos Afiados Dela Que menina Tranquilha Vale Eu não sou tranquila Mãe Eu sou agitada Ai Você é muito linda Você é muito linda Da minha mãe Muito linda Da minha mamãe Muito linda Serena Ai Ai Arteira Doce Pastelzinho doce Você queria meter na escola Mas você comeu Estava gostoso Estava Que bom Meu Deus Deixa a mãe te falar Tem uma surpresa Para você lá em casa Hoje Um presente Será que você vai gostar? Eu amo Então vamos ver Eu vou gravar A sua reação Em vez que chegar em casa Eu amo Você gosta Né O pai do menino Vem aqui Ficou um pouquinho Com ele Ele dormiu Vamos Quer a mãe ter Cheguei Ele está dormindo Toma a mãe ter Seus presentes Já é do dia das crianças Tá Adiantado Vamos ver Se você vai gostar Dos seus presentes Você gostou? Short Olha que lindo Olha esse Você gostou? Olha o quanto a roupa Filha Olha esse aí Que lindo Esse vestido E o outro Estou dormindo Olha essa Que linda Sabia que você ia gostar Dessa De gatinha Você gostou Filha? Então fala Finga Finga está tirando ainda As blusas dali É bom que a mãe ter Agradece Até Opa Tudo que ganha Está certinho Tem que agradecer mesmo Olha que linda Filha Quanta roupa Gostou? Eu Eu não gostei Eu amei Ai que Você amou? Que bom Não é beijo mamãe Vamos ver se serve Vamos experimentar tudo Agora a gente vai comer Um abacaxizinho Bem saudável Né B? Está de blusinha nova Que lindo Vamos comer abacaxi? Gostoso? Não? Vamos sim E já já Vou lá mostrar a reforma Para vocês Gente Agora eu vou mostrar Para vocês A atualização da reforma Não tem muito O que mostrar Porque o meu pedreiro Trabalha sozinho Então consequentemente Demora mais Mas aos poucos Está indo Está ficando assim Outra coisa já Já deu outra cara Para a cozinha Porque as paredes Estavam detonadas Todas rachadas Esfarelando E logo Termina Só vai faltar Depois ele arrumar O negócio Que ele vai arrumar Aqui para mim Que eu não sei Como falam Mas eu vou mostrar Para vocês Quando ele for mexer Passar aquela massa Corrida Que é na parede E depois pintar Aí eu vou mostrar Aqui para vocês Como que está Olha Essa parede Praticamente já foi Já está Certa Acredito eu Tem umas diferencinhas Aqui Que eu acho que Depois arruma Não sei Tem que arrumar Olha a janela A janela ficou perfeita Mil vezes melhor Do que a que tinha Aí depois Tira esse negócio Aqui É tipo um suporte Para deixar ela fixada Enfim Aí essa aqui Ele já Rebocou Também Aí que tem uma baguncinha Que Reforma gente Ah é triste De bagunça Viu Aí hoje Ele começou A mexer nessa aqui Aí amanhã Ele vai finalizar ela Como vocês podem ver É que eu não sei Bem o nome Das coisas Acho que é Chabiscado Uma coisa assim Que taca só uns poucos De cimento Aí fica assim Depois ele vai Passar E deixar assim Enfim Acaba Pelo amor de Deus Porque a gente Reforma Morando na casa É terrível E chegou também A caminha das crianças Eu vou mostrar para vocês Vou ver se eu consigo Um print Do modelo que eu escolhi Para pôr aqui E vou deixar o link Também na descrição Porque muitas pessoas No insta Já estavam me pedindo Olha Tô toda descabelada Jesus Mas enfim Vou lá mostrar para vocês Já veio os dois colchões Isso é ótimo Muito Mais prático Deu ter que procurar Depois o colchão na medida Enfim Comprar em loja de frente E tal Ó gente Veio essa caixa E essas outras duas E os dois colchões Bem mais prático Ó aqui Estão os dois colchõezinhos Tá bom Que já veio tudo Junto Gente Para vocês terem uma noção Estou sem chinelo O colchão O colchão é quase do meu tamanho A cama é bem pequenininha De altura Ela não tem acho que nem 1,50m Ela é mais baixa que eu Pelo que eu vi lá Na hora que eu fui comprar No site Mas eu vou deixar aqui Para vocês verem O modelo da cama E as medidas E o link vai estar aqui embaixo Para caso alguém Sente interesse E quiser comprar Porque eu achei assim Uma gracinha E ia ser a única Que cabia ali Porque o cômodo Ficou bem pequeno Então as tradicionais Beliches tradicionais Que não cabiam ali Eu vi várias Uma mais linda Que a outra Mas não cabia Mas gostei dessa Também foi a mais bonitinha Que eu achei E também não foi cara Foi super em conta E é isso gente Vou finalizando o vlog Por aqui Espero que vocês tenham gostado Não vejo a hora De finalizar essa reforma Da cozinha E começar a montar Os móveis Que vai ficar tudo lindo E também o quartinho Das crianças Estou deixando o link Da caminha aqui Para vocês E também Da plataforma Que está me ajudando A realizar esses sonhos Que é a reforma Da minha cozinha O quartinho das crianças E tudo que eu venho conquistando Tá bom E é isso meus amores Um beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo